O nome do REC que eu apresentei é Engajamento e Entregabilidade, quando menos é muito mais. E a ideia central é a seguinte, é a gente trabalhar com a base engajada, dar um descanso para a base que não te abre e-mail, que te deleta sem ler, marca como ele sem ter lido a cada tempo, alguns meses, 3, 6 meses, depende da frequência com que você faz os seus envios de e-mail marketing. Por quê? Porque a base que te ignora, ela não fez opt-out, ela não fez report de espaço, a gente não te abre. Ao longo do tempo, mandar para quem está te ignorando, faz com que os principais provedores do mercado filtrem o teu e-mail marketing para o spam. Então, trabalhar com uma base mais engajada, menor, acaba trazendo resultados mais expressivos, não só percentualmente falando, por exemplo, pessoas no universo de mil do que mil pessoas no universo de 100 mil, mas o número absoluto acaba sendo maior, o resultado acaba sendo maior. E esse é o tipo de coisa que quase ninguém cuida. A gente até segmenta, faz uma série de filtros, mas praticamente ignora quem está abrindo, quem não está abrindo, para poder fazer esse descanso de base cíclico de tempos em tempos.